Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. O vídeo de hoje é comentando sobre Paulo Freire, que comemoramos ontem 100 anos de nascimento deste pensador da educação. Eu não tive contato direto com Paulo Freire, tive indiretamente com uma pessoa que estudou com ele. No período que ele esteve em exílio, ele morou na Suíça. Especificamente, a pessoa com quem eu convivi desenvolveu um trabalho doutoral em torno do método Paulo Freire na leitura bíblica. Foi o professor Dr. Rogério, que também era padre, no caso da Igreja Católica, e que eu tive a oportunidade de conviver por um bom tempo, inclusive acompanhando ele em círculo de estudos bíblicos e com esta metodologia de Paulo Freire aplicada ao texto bíblico. Enfim, um outro aspecto deste momento importante, deste educador, é justamente que não existe um método Paulo Freire, como os comentadores têm dito nesse período de comemoração, de modo muito acertado, mas existiria uma poética do trabalho freireano. Não existe um método, porque um método seria um caminho, e, digamos assim, um dado caminho muito específico que você aplica, e esse processo é independente de quem está aplicando e do aplicado. Não é o caso desta poética freiriana. Portanto, a poética permite, ao mesmo tempo, um jeito específico de trabalhar, portanto, não é qualquer jeito, mas também concebe a dimensão do humano que tem que ser baseada na libertação, ou na liberdade, ou na autonomia, que é exatamente o título do livro dele, Pedagogia da Autonomia. Tem um anterior, que é Pedagogia do Oprimido, onde o Paulo Freire descreve a estruturação psicológica ou psíquica, subjetiva e sociológica desta figura, que seria o oprimido, e, em seguida, ele desenvolve esse outro trabalho, que seria da autonomia. Porque não é simples, no processo do oprimido, ele conseguir construir a sua libertação da opressão e ser livre. A tendência mais habitual é que ele, ao conseguir romper com as estruturas que o oprime, infelizmente, ele passa a ser opressor. Recentemente, alguém até fez um post nas redes sociais comentando sobre uma dada figura pública aqui do Brasil, que assumiu um cargo de representação no Legislativo Federal e votou contra, por exemplo, temas sensíveis aos trabalhadores, sendo esta pessoa de origem proletária. Então, alguns até estão usando este exemplo. O que acontece quando você faz a sua formação, na verdade, financiado por uma fundação do business, do player, do mercado, o preço que isso te recobra? Portanto, acaba não sendo uma formação libertadora, mas o oprimido passa a ser opressor. Portanto, é extremamente sensível esse tema, engenhoso e a teoria freiriana em torno do processo de alfabetização, que não é só a ideia de aprender a decodificar o português, mas é decodificar o código, digamos assim, vigente na sociedade onde o indivíduo está inserido. É um pouco mais amplo do que você saber que B com A dá Bá, e com N, A, N, A e banana e pronto. É muito mais amplo. Descobrir de onde vem a banana, quem plantou a banana, porque, apesar de ter banana, tem gente que não tem como comer a banana. O método Paulo Freire é por esta via. E essa ideia, portanto, da autonomia, ela não é aplicada só na questão pedagógica. Ela é aplicada, por exemplo, na ideia de aconselhamento filosófico, como terapêutica, que é exatamente produzir no indivíduo autonomia. E é nesse sentido que o aconselhamento filosófico passa ao largo e muito distante de coach e outras traquinagens em geral importadas, o próprio nome coach é importado, o termo e a metodologia, que é exatamente o guru que cria dependentes das suas fórmulas mágicas. E, portanto, não produz nos indivíduos autonomia. Então, a pedagogia da autonomia ou a pedagogia do oprimido são obras referenciais para este processo interno do psiquismo humano e suas dinâmicas. E ele é pertinente no cenário escolar e não escolar. Eu, pessoalmente, tive contato com uma ideia da leitura bíblica baseada que utiliza o método Paulo Freire, portanto, fora do ambiente escolar formal. E essa leitura bíblica não é só ler um texto, ela é ler um texto e ler um contexto que implica na construção de uma cooperativa de produtores rurais, por exemplo, numa cooperativa de produtores de bolos da periferia de contagem em Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte. Enfim, aprender a ser autônomo não é só uma questão que se dá dentro do mentalismo, mas se dá também em toda uma ação concreta, social, empírica. Isso não tem nada a ver com o marxismo, que Deus é o ópio do povo. Então, por isso que eu fiz questão de começar dizendo que foi pelo método do estudo bíblico. Não tem nada a ver com isso, o método Paulo Freire. Ele tem referência, mas não é o marxismo europeu ou dos diretórios acadêmicos das universidades de ciências sociais. Obviamente que a obra marxista, a obra de Marx, é uma referente de importância, mas Freire é um pouco mais amplo do que Marx e, a meu ver, mais apropriado às realidades brasileiras. Enfim, muito obrigado e este é um vídeo alusivo ao aniversário de Paulo Freire, um educador que inspira a nós e muitos outros colegas. Até o próximo.